Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de Mamanguá e Paraíba. Boa tarde. Eu tenho que contar o mal para ele. Uma coisa que eu tenho medo é direitos atorais. Direitos atorais que perdem o meu canal. Meu canal foi ser encerrado e excluído por causa de direitos atorais. Eu vi um cidadão dizendo que direitos atorais não é perigo para revolver a conta do canal do YouTube. Eu não confio, não. Eu não confio, não, porque é aviso. Tem o aviso e tem a emoção do conteúdo. Então, gente, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no meu canal no YouTube. Eu vejo o Ricardo Criança Junta. Direitos atorais, nenhuma pessoa está falando direitos atorais. Por quê? Direitos atorais é você. Passa um fim, você faz um vínculo, clica aqui no conteúdo no YouTube. Aí, em casa, direitos atorais é uma muda. Direitos atorais. O que atorais? Tem alguma coisa que não fica nem, né? Tem que ter muito cuidado para não causar consequência. Consequência no canal do YouTube. Eu sou muito desconfiado desse negócio de direitos atorais. É muito perigoso. Ela está falando direitos atorais. Tem que ter muito cuidado, gente. Eu vou cortar o mal pra errar aí. Ela não está cometendo meus erros de direitos atorais aqui no YouTube. Não pode. Desculpa aí a plataforma do YouTube porque está falando assim, mas... A plataforma está entendendo o que eu estou falando. Então foi o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho e deixe o like. Tchau! 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 Tchau!